Há 200 anos o Brasil deixava de ser colônia para se tornar nação independente. E a Assembleia de Deus em Belém, em comemoração a essa data emblemática para o país, participou mais uma vez do desfile cívico-militar de 7 de setembro. No domingo aprendemos como adorar o Deus Santo, iniciando o estudo do livro de Levítico, do capítulo 1 ao 10. Terça nos encontramos no culto da unidade, concluindo a semana de oração na marcha e queima de pedidos. Início do mês é época de semear na Rede Boas Novas, e fizemos parte disso contribuindo com a missionária que leva o nome de Jesus. Reunimos empresários de vários setores no Templo Central, para mais uma edição do Marketplace. A Assembleia de Deus, em sua missão de construção de casas, entregou umas duas residências. Essas já são as casas de números 176 e 177. E estamos em contagem regressiva para o Congresso Brasileiro de Jovens. Dia 17 de setembro, às 4 horas da tarde, no Centenário Centro de Convenções, com o tema Resposta. O que é 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 que é